E pelo menos 53 pessoas morreram em um ataque a um cassino no norte do México. A região é uma das mais atingidas pela violência provocada pela guerra entre a força pública e o narcotráfico. Homens armados lançaram granadas dentro do estabelecimento. Cerca de 200 pessoas que estavam na sala de jogos viveram momentos de tensão quando o grupo incendiou o local. Os bombeiros trabalharam durante horas no resgate das vítimas. O governo classificou o ataque como uma barbárie e anunciou o começo das investigações.